Fala aí galera, testando aqui, ilha de treinamento Não sei nem pra que saia essas porra, mas bora lá Tem que ter arma, mas não tem arma, fazer o que? É, é, muita coisa, não foi? Ah, agora, agora entendi Ah, tem que comprar, isso é um expor, meu irmão Tem que comprar É brincadeira Ah, velho, na moral Deixa eu pegar aqui, né, aquele negócio de quem tá fora é muito difícil Deixa eu pegar essa porra aqui, pronto Eu quero saber o que isso aqui vai influenciar na minha vida Eu quero saber o que isso vai influenciar na minha vida Eu vou mandar uma foto pro Lória e depois eu vou fazer só Bora ver o que isso vai influenciar na minha vida, bora Pronto Bom que dá pra gente saber agora como é que a gente joga essa porra Porque ninguém sabe como é que a gente joga essa porra Opa, não dá pra gente, de quebra, não dá pra gente treinar aqui, ó O capa não tá saindo tão fácil assim, bora lá O que é que a gente já atualiza aqui tudo No geral, eu bota aqui Agora o capa sai De perto assim é fácil Tá bom, massa Eu fiz assim Porra, assim não dá, galera Vou fechar tudo aí Eu apaguei Ah, tem essa paradinha aí agora Se vim, sai aqui E eu fui e apaguei Ai, porra, tem essa paradinha aí Ai, porra, tem essa paradinha aí Porque se vim entrar aqui, você é nice, pô Ah, não Aí eu vou investir no Free Fire Se vim, eu vou investir no Free Fire mesmo Bom Deu lá Deu lá Eu acho que ele só, ele nem usa Mais Ah, porra, é foda Qual? Aquela que é tipo Uma bolinha e um X no meio Aquela que é um 4 Que guia que ele vai falar? De relação métrica É Aê Aê Sim Não É relação métrica A relação Do negócio Das conferências Não é essa não É a mesma coisa Tem um inscrito aí Nice Um novo inscrito, eu acho Mentira Conversando merda aqui Fala aí o nome do meu canal Não, Lívia Que vai ficar tipo assim, peraí Manda aí a foto O pessoal aqui é o P Celina Peraí, Lívia Aí sim Ó Galera, vamos ficar só nisso O vídeo vai ser longo Saiu mais embaçado Aí Ó Trinta e sete de longe Deixa eu aumentar isso aqui Pra ver como é que fica Bora lá Tava saindo Porto Todo o tapa Ela não sai mais não Oi Só arrumar aqui Galais 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 Se quiser depois que eu mostro Outras coisas Eu mostro Galais Galais Ah Gostei, gostei Nice É a mesma coisa É massa Gostei Eu acho mais fácil Ah, os caras são melhor do que eu É Os caras são melhor do que eu Ah, deu não Gostei demais Se vir isso Se vir isso No No Free Fire Se vir isso Vai ser nice Bora lá Curtir já Esse modo de jogo Na moral Que lixo Amado Que lixo De ser humano Eita Capitia Modo de treino Top Gostei Se o Free Fire Colocar isso Vai ser bom demais Tá ligado Gostei Ah Velho Não deu Não teve como Olha o capa Aí Ah O cara O cara joga demais Velho Gostei Gostei O cara joga muito Velho Eita capa Ó Eu Admiro muito Os caras que jogam Free Fire Porque pra jogar Essa porra aqui O cara tem que ser bom O cara tem que ser bom O cara precisa ser bom Não sou bom Não vou dizer que sou Pro Player Olha o cara Olha o cara O escritor O futuro escritor Outra pessoa matou Ah o cara jogou muito Nice Na moral Gostei Tendo aprendendo com o novo Hood Passageiro do Free Fire Brasil Passageiro do Pug Ah guys Ah tomei 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 bonito Os caras jogam muito E aí pô Na moral Esses caras Merecem Merecem Esses caras Esses caras jogam demais Eu não vou ficar chorando Treinamento Gostei Sacapa Não Ah é escrito Ah o cara de trás Matou Aí nice Vai lá Vai lá Ah velho Quase 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 Mas os caras jogam muito Tá porra No B aí galera Desculpa Mas se matar alguém Eu acho que ele Que ele Que ele Que ele Que ele Que ela Pra mim Eu tô achando Que é Capa Capa Do carai Os caras jogam demais Velho Na moral É bom demais Isso aqui é bom Você brincar Você brincar E treinar Que é nice Capa Mostrando metade Que é o modo treinamento Fazer live daqui a pouco Isso aqui Na moral Não se jogar não Mas Ah tomei MP40 O cara Tumou dano Não Tumou dano Tumou não Nice Não dá não Mas foi isso aí Foi fantástico Mas ele não tem O botão de volta Não sei porquê Mas gostei Nice Pra tá treinando Tá bom demais Ele é do treinamento Tá bom demais Tá ligado Curti Deixa eu olhar aqui Como é que Especionar Não sei se é o cara mesmo Acho que não é Mas foi isso aí galera Modo treinamento Aí pra vocês No Free Fire Chegou E é o que mais queria E chegou né Só agora no Publight Vamos ver Uhum Aqui Vamos pegar o qual A música que eu curto A música que eu curto aqui Hum Esse mix Eu acho que não tem Ah não Deixa eu passar Por favor Hum Hum Tá mostrando Não sei porquê Deixa eu ver agora Como ela tá Ela tá nice Kaká tava top Vocês viram Não adianta Gostei Porque caso Né Corte Cadê o Não Cadê a mochila Eu sempre me esqueço Tá muito chato Tá aqui Tudo Tá aqui Daí Tô full Hum Ó Canal 28 Deixa eu pegar Deixa eu pegar Essa aqui Mas não tem Né Gostei Aqui Infelizmente Não tem Aí Não tem Bora lá Deixa eu pegar A M4 A M4 E aí O que eu tava querendo Calma aí Deixa eu olhar Essa acessibilidade Aqui Aí Pega aqui No meu APK lá Tá nice Pô Infelizmente, ele ganhou a M4 para a M4 agora, nem a M4, arde aqui. Aqui nos utensílios, eu vou pegar isso aqui, ó. Já aqui pego. Não é M4 não. Ah, é a fúria. Vai ficar longo esse vídeo aí. Deixa eu ver aqui. Pronto, bora lá. Bora jogar mais uma. Eu não sei como é que os caras estão conseguindo lançar essas coisas. Depois vocês me explicam aí. Pega não, pô. Ainda tem esse bug. Cante o e... Diante se é um efeito. Eita porra Tá morrendo não é? É o Nokia Vamos lá Não funciona de primeira não Ah, ela já tava sem vida Vamos lá Ah velho, eu ia virar, mas isso vai dar muito ruim Eu ia pegar um famoso aqui Se eles correm, existe o do Kappa Ah, foi isso aí, guys Ele não tava puxando Toma aí, vai ficar pulando no... Sacia Me tira Os caras tudo de hacker, dois Nos mototreinamento Aí Tava costa Oxe, de novo La Fênix, doido Deixa eu ver se eu pegar essa porra Morre não Olha o Kappa Ah, porra Foi isso aí, guys Falou E aí E aí E aí